E aí galera, estamos aqui no sítio aqui, a mamãe botando, botando comida para as criação, a mamãe disse que esse galo come na mão dela, eu quero é ver, aí os ganchos, os petos, a mamãe está com o rabo cheio, está tudo cheio, rapaz não bota a mim não, porque estão tudo cheio, bota só para enganar, só para enganar, só para enganar, o rabo cheio nós estamos comendo, nós comemos um arroz, muito arroz, a mamãe botando no meio, está cheio de formiga aí, aí meus ganchos aí, eu não, meu, esses dois brancos é meu, esses dois pretos é dela, é da mamãe, a 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 Pega o galo O bicho tá com o papo quase estourando aí Olha ele aí Porque ele tá mancando Ele tá mancando aí Você nem pegou pra olhar Deve ser assim mesmo Esse é o meu, esse é o xerife O galo aí O galo, esse é meu Oi André, esse é meu galo Esse é meu O meu galo aí, ele pesa bem 5 quilos O papo dele tá cheio Pega aí o peso pra tu ver, uns 5 quilos É meu, esse galo aí vai ser o xerife É meu irmão doente Pesadão o galo Segura aqui, eu pego ele Filma aí Filma eu pegando ele Ele tá ferido o pé, pega logo Traz pra cá Tá ferido? Tá ferido? Tá inchado aí Tá cortado eu acho O machucado, tá machucado Vê o outro Tá machucado aí, tá inchadão Não tá ferido não Tá aí machucado, acho que bateu aí alguma coisa Pega ele direito, menino Pra ver o tamanho dele Olha aí o índio gigante Olha aí o índio gigante Porrenta Crista de bola É um metro Bota ele no chão, bota ele no chão É quase o meu tamanho É, tamanho teu Tamanho do jumento Tamanho do jumento do Júnior Eu medi ele, dá um metro Um metro e quinze Cadê a trena pra medir? Trena do teu olho É pra medir rapaz Não tem trena aqui Júnior Um metro pra medir Mede com o teu ovo Aí tá inchado a perna dele Tá, porque ele não para Ah, deixa eu causar os coelhinhos Olha meu coelho aqui criança Cadê? Tá cruzando a água Tá olhando? Tá muito longe Olha o coelhinho Coelhinho de vovó Coelhinho da pássica Vou filmar os outros coelhos Cadê? Tá pra lá Tá pra ali Pega Filma Olha o coelhinho da vovó Coelhinho Esse coelhinho não é vovó Esse coelhinho é meu É meu É meu É meu Todos os dois é meu Todos os dois é meu Cadê o outro? Ela tá fazendo buraco pra pular Não sei pra mim Agora que ela vai parar Cadê? Pô, já pariu Aqui uma pata no ninho Aqui É retardado Ei, parece que ela está Cadê? Cadê? Ela fica só escondida Bodeu comer bem aí Assim Ela comeu escondido Comer Ela tá cheia de formiga Tem muita formiga Olha esses formiga que fica por aí jogado Mas tá ela ali Olha o buracão que ela fez ali Cadê? Aqui ó Olha ali ó Na raiz não é? É Ali Olha outra coelha ali Olha a coelha ali É minha coelha Todos os dois é meu É teu Aqui ó Aqui o buraco é? Olha o bicho aí Soita costela Tá não Não Ela tem outro pra cá ó Tem outro aqui Outro buraco aqui Do coelho Mas ela fez um pra ali medonha Eu botei uma coisa assim Isso é que nem Tatu É que nem rato Tatu Cadê? Ela fez um pra ali ó Fez um ali Foi pra onde ela? Pra escondida Põe essa lima ali pra mim Olha ali ó Coelhinha Andrecinha Andressa Kelly A coelha do A minha coelha dele É tua muito Olha tá saindo ali ó Coco 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 Eu digo o aborinho pra sair Diz que pra deixar ele Depois não Isso aí é Isso aí é É como é não? Isso aí eu não Eu não Põe essa lima aqui pra Pra Kelly Já tem até uma apanhada Que chinesse que ela gostam Dessas liminhas Ó Manda pra Kelly Essas liminhas Eu vou mandar pra ti Kelly Sarliminha Dá pra avó Tá tão ruim Pois é galera Tamo aqui no sítio da vovó No meu sítio É o sítio da meu sítio O jabuti não pode mostrar né Eu vou mostrar o jabuti O meu jabuti A gente tá tudo escondido Botou com medo dele Tá ali Onde o tomate É pra trocar essa água velha aí Ele tá cheio de Fica cheio de mosquidadinho Sai todo mundo Troca Cadê ele? Escondido Ele fica escondido Ele fica escondido Deixa eu ver se ele sai Aí é medo Ele desembora Ó Que bem que tem ali Aí ele tá olhando as cabezinhas pra essa cobre Aqui ó Ajeitei aqui hoje Botei um papelão aqui ó A galinha foi e caiu aqui o... Quebrou Não Quebrou Não quebrou Olha aí Botou um boi de folha e não forra o folha da caixa O papai botei um papelão Piscado Tá botou Por porra nenhuma É o meu que eu botei o outro Olha aqui Tem dois aqui Ele fica escondido Se tu ver os trepados aí agora Olha como tá baixinho Ele fica escondido Olha o capim Hum Não Hoje era de hoje pra pegar a capim pra botar aqui Hum Hum Aí tá pra todo lado ele tem buraco aí